Olá, como vai? Tudo bem? Estou aqui hoje no Maneco Visita. Hoje eu estou com o grande mestre, Cláudio Vinícius. É o ícone da paisagem brasileira. É uma pessoa que eu tinha um sonho de conhecer. E agora eu tive essa oportunidade de estar me recebendo aqui com muito carinho. Não é, Cláudio? Com certeza. Obrigado. Aí nós vamos agora fazer algumas perguntas, conhecer um pouquinho da vida desse grande mestre. Então, vamos lá. Então nós vamos fazer algumas perguntas para o mestre Cláudio Vinícius, um grande paisadista. Cláudio, é um prazer estar aqui com você. Prazer a todo mundo. Nós interrompemos o Cláudio, ele estava no pente com a paisagem. Não, eu não quero entrar com ele. Cláudio, eu odeio que me interrompa quando eu estou pintando, cara. Eu sei o que é. Eu não li não. Mas é o seguinte. Cláudio, explica um pouquinho, só da sua trajetória, um resumo, né? O que você passou hoje. Você tem uma base. Mas eu comecei a pintar com 13 anos, por minha conta. Aí depois fui ter uns professores. Aí foi, aí larguei. Casei, continuei a pintando. Aí um belo dia eu falei, cheguei perto da mulher e falei, ó. Pedi conta. Você está maluco? Não, já tentei. Eu pedi conta, vou viver da arte. Então você falou, vou viver da arte. E pronto. E como menino. Viver da arte, gente. Aí, ó. Viver da arte. Aí eu, um belo dia, fiquei conhecendo a galeria do Vitor Braga, o irmão dele, o Roberto, pediu para me levar um quadrinho lá. Eu fui e levei. Aí ele falou comigo, ó. Meu pai vai vir aqui amanhã. Traz para ele ver o quadro. O irmão dele é o Alberto Braga. Aí pode te dar uma opinião. Aí, foi dito e feito. Eu levei o quadrinho. Aí eu leu o quadro assim, tá. Deu as críticas. Ele falou, ah, você tem princípio de pintor. Eu falei, ó pai, já não dá. É o princípio, né? Já não faço. Vai lá em casa. Aí esse negócio aqui, lá na casa dele, tá. E quisemos uma senhora amizade. Aquilo que durou bastante. E aprendi as coisas com ele. E eu pintava só o casarinho. Aí começou a colocar paisagem junto com o casarinho. Devei treinar paisagem. Agora eu faço só mais, só paisagem. Casarinho. Parou com os casarinhos? Porque eu estou vendo aqui um ouro preto, né? É, eu estou vendo que a tela está inacabada, né? Depois eu vou estar mostrando essa tela aí para a turma. E quanto tempo que está parado aí, Claudio? Ah, deve ter uns dois anos. Uns dois anos parado, né? É, mas depois você enrola ela e leva ela para a praia. Ah, pode até ser mesmo junto com ela. Pode até ser mesmo. É, mas é legal. Mas a tela está maravilhosa. O jogo de cores do Claudio Vinicius é uma coisa além do normal. Nós temos que aprender muito com esse grande mestre. E aí continua aí. Não, aí a trajetória foi essa. E aí você começou a pintar com ele. Você conheceu o Di Gavolt? O Di Gavolt, eu conheci ele. Porque o Soberto era um guisco dele. Era um amigo. Ele ia para lá. Eu ia junto com ele. Olha. Ele ficava lá uns 15 dias, 20. Eu ficava vendo os dois pintar. Eles pintavam até de madrugada e eu não aguentava. Eu não deitava no sofá lá. Olha. Não dá não, né? É, eu aprendi muito também. O Vicelando me ligou logo. Nossa, que beleza, hein? E o Lady Guy ganhou muitos prêmios também, né? Ganho. Como o senhor, né? O senhor Claudio Vinicius também ganhou muitos prêmios. Que eu fiquei sabendo aí também. É, ganhei. Que alguns prêmios que você nem foi buscar. Não fui não. A gente está vendo? Uma medalha de prata, né? Eu não fui lá para buscar. Foi aonde? Foi no salão. Acho que foi lá. Acho que foi no Rio. Rio de Janeiro, né? No Rio, é. Não, que legal. É vago. Nem. Não dá não. Não pegava em alta? Agora, se eu for para pegar a primeira, eu ia. Tá. Mas essa verdade deve ser de ouro. Não. Você não tinha tia de ETL, não? Não, não é nada de ouro, não. Nem deram. Olha só que beleza. E aí, com esses anos, então, você foi adquirindo conhecimento. Foi. Né? E você tem um qual outro ícone que você conhece, que você também seguiu os passos dele? Não, foi só os dois mesmo. Só os dois? Foi de Gabolta e Roberto Braga. Que beleza. De Gabolta e Roberto Braga. Mas ele mais ao seu Alberto. Nossa. Se não fosse souberto, eu não era um artista, que eu pinto hoje, não é, sabe? Eu não sei o que é da minha vida. Ele tratava como se fosse o filho. Ele viu o talento que você tinha, né? É, ele falou, né? Como ele falou, tem princípio, né? Tem princípio. Olha, que legal. Aí, então, tá bom. Você conheceu também, você conhece, né? O Rubens Vargas. Conheço. O Rubens. O Rubens. O Rubens. O Rubens. O Rubens. É todo mundo, o povo, assim, dentro do... Conheci também, apesar de nunca te ver, como o Rubens. O Rubens Paula. Ah, o Rubens Paula. O Rob Terreiro. Olha, pra mim, você tinha mais contato com eles. Não, não, não. Não, não tenho. Às vezes, a gente acha. Meu telefone tá tocando, gente. Desculpa, esqueci de desligar. Eu tenho dois telefones. Também a gente pode. Não, não. Não, mas tranquilo. Você pode ficar ligado. O telefone pode ficar ligado. É o seu, porque você encomenda. Não. Não tem encomenda. Não. Se eu... Se for também não tem quadro... Isso é o problema, né? Às vezes, nós artistas, né? Às vezes, a gente não tem quadro. É impressionante. Ou você tem quadro demais, que às vezes você não acha que aquele quadro é legal pra vender ou é legal pra expor. Aí você guarda e deixa ele de lado, né, Cláudio? É. Os grandes pintores também, gente, tem os mesmos problemas que os pintores que estão começando, ou pintores ainda, né? Que estão ainda caminhando. Porque muita gente reclama, sabe, Cláudio? Não é fácil viver da arte. Mas você tem que querer muito, né? Tá vendo, gente? Querer muito. Querer mais ou menos não dá, né? Como diz isso? Praticamente, você casar com a arte. Casar com a arte. É o que eu faço. Isso aí vai... Já tem quantos anos mesmo? Quarenta... Quarenta e... Quarenta e seis... Quarenta e sete anos. Quarenta e sete anos de pintura, gente. Isso, né? Não é pra qualquer um não, né? Ué. Tem tudo tá, né? O Cláudio, é... Assim, né? Eu também sou um pintor paisagista. Eu gosto muito do academicista, né? O academicismo, né? O clássico realista. Qualquer nome... E o hiperrealismo. É, o hiperrealismo. Mas só que nós vemos, a gente tá vendo aí no cenário, né? Das artes, que é a arte contemporânea, né? Que é a arte decorativa, na verdade. Porque contemporânea, essa é só a arte que você tá fazendo. É contemporânea. Ela tá sempre feita agora. Nesse tempo, entendeu? É uma grande diferença. As pessoas confundem muito o que é arte moderna, contemporânea, bestrata, etc. Tá, mas isso não vem muito ao caso. Que eu sei que nós, artistas, muitas vezes a gente não fica lendo muito, estudando muito sobre o que é, o que não é. Eu não digo. Eu sempre falo isso. Então, os grandes pintores, gente, é assim. Entendeu? Não precisa ficar estudando, lendo. O negócio é a prática. Eu sempre tô falando isso. E praticar. Praticar, praticar, praticar. Errando é que aprende. Errando é que aprende. Tá vendo? Aí, ó. Ouve o que ele tá falando. Agora é o seguinte. Eu queria saber, então, a sua opinião em relação a essa influência das galerias hoje que elas parecem que não estão dando muita abertura mais para a paisagem. Não. Eles estão dando mais abertura para pintura moderna. A que é a tinta jogada, a pintura decorativa, né? E você acha que vai voltar ainda? Você acha que... Tem. E tudo isso... Não, tem um grupo, né? De pessoas que gostam desse tipo de pintura. Que gostam desse tipo de pintura. Ainda tem muitos. Ainda tem muitos. Então, é aquela questão. Tem gente que para de fazer o que gosta. Ah, eu não paro. Então, tem gente que para de fazer o que gosta, né? Por exemplo, o academicismo, a paisagem. Para ir para uma outra técnica ou outro estilo que muitas vezes ela não tá feliz. Mas ela faz aquilo comercialmente, né? Tudo bem, a gente respeita isso porque todo mundo precisa viver, né? Então, mas é... Se você gosta de uma paisagem, se você gosta dessa pintura realista, faça a sua, né? Que você acha que vende, mas não larga não, porque a felicidade, às vezes, né? Tá nisso aqui, ó. Tá nisso aí, fazer com prazer. Fazer o que dá prazer. Eu pinto. Eu pinto para mim. Enquanto o quadro não tá bom para mim, não dá como para os outros. Olha só. Isso é super interessante. É uma frase que nós vamos colocar embaixo. Frase de... Pode colocar? Ah, porra! É aquele negócio que eu também falo. Eu penso muito assim, igual. Se eu quero fazer e se eu acho que não tá bom, não adianta. Ele não vai sair da minha galeria. Não sai não. Né? Tá fazendo, mano? Não sai da minha galeria. E outra coisa. Não adianta a pessoa querer pagar tanto lá na hora para o quadro assim, que eu não penso. Porque, na verdade, se o quadro sai, se você não gostou do seu quadro, porque você sabe o que falta nele. E se ele sai assim, entendeu? É como se fosse um filho inacabado, né? Que tá na casa de alguém, que não é interessante, né? Não dá nem aí, eu pinto para o prazer. Eu não pinto só para o dinheiro. Lucas. É, é perfeito. É. Né? O Cláudio está como sendo uma paisagem. Ela está muito embolada. A pessoa para pintar, você tem que se embolar ela. Tem que se embolar ela. Ela está muito embolada a forma da paisagem. Você assistiu, só pegando a deixa aqui, você assistiu um filme chamado Mestre da Vida? Não. Eu posso indicar para você, para o senhor, para o mestre? César e senhor. Tá, senhor. Ele é só dez anos mais velho aqui. É quantos anos? Dez anos mais velho aqui? Dez anos mais velho aqui. Tem 42. 42. São 20 anos. 20 anos. Tem um filme que eu achei que é uma coisa tão bonita de você assistir. É o Mestre da Vida. Eu já indiquei o pessoal aí, ó, da internet, do YouTube, né? É um menino que está começando a pintar e ele bate na porta lá da casa do grande pintor. Ele é um pintor impressionista. E esse menino pede ao pintor para ensinar ele as técnicas. Só que o pintor bate a porta na cara dele e fala, noicinho, pirralho. Entendeu? Aí, depois, o menino voltou para casa e trouxe uma garrafa de champanhe, porque o galerista falou que ele ia adorar vinho. Aí o menino foi lá, Zaro, Zaro, como você dobra, não lembra? Eu quero que o senhor avalie os meus quadros. Aí, colocou os quadros assim, né? E deu uma garrafa de vinho para o Mestre. Aí o cara, muito rabugento, olhou os quadros assim, que estavam todos encostados, né? Olhou para casa o menino. Você teve aula de pintura? Aí o menino, não. Aí o Mestre falou assim, se você tivesse, eu podia pegar seu dinheiro de volta. Foi muito legal. Aí ele olhou para um quadro assim e falou assim, Isso é nuvens? Ou é geleira voando? Aí o menino olhou assim, falou assim, nuvens. Nuvens não são tão brancas assim. Aí pegou o lenço branco e jogou no chão assim, até arrepica. Olha para as nuvens e olha para as nuvens. Aí o menino olhou assim, Nossa, as nuvens tem magenta, tem lilás, tem amarelo. E ele olhou branco assim. E aí o filme vai correndo, que é um filme maravilhoso, sabe? Vale a pena assistir. Para vocês aí que não assistiram ainda, né? E eu estou indicando esse filme para você, porque é maravilhoso o filme. Vale a pena, sabe? E aí fala um pouco sobre a pintura moderna que a gente está falando, o contemporâneo que esmagou, esmagou a pintura academicista. E ele era um senhor que já estava, não queria mais pintar. Ele já não pintava há anos. Ele tinha quatro parados, porque os galeristas só davam valor, né? Valor às pinturas, né? Na época. E não era muitos anos atrás, não. Contemporâneo, então. Não, contemporâneo, não. Modernos, né? Modernos. Quer dizer, eu não sei nem falar o quê. Mas aí ele parou. Esse pintor parou de pintar depois disso. Mas depois voltou a pintar com esse menino, etc. E voltou a atividade, né? E nós artistas, nós temos isso também, né? Às vezes dá uma... Ou você não teve isso? Não? Não. 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 Pinto todo dia. Todo dia, gente. Olha o exemplo aí. Fala aí para os pessoal ali. Pinto todo dia. Sábado, domingo. Nossa, que beleza. Não, tem nada a fazer. Que beleza. Tem nada a fazer, mas não. Olha só. Melhor a temporada toda. É melhor, muito melhor, com certeza. Então, você tem muito tão... Você não para de pintar os anos, né? Para não. O problema dessa vida moderna hoje, né? Que eu estava até falando. Para você, que é tantas outras coisas que vem interferindo, interferindo. E, às vezes, te tira de foco naquilo que você quer. Mas a gente tem que batalhar, né? Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Vai aí. Esses ramos fininhos que estão vindo. Mais luz aqui. Aqui, tudo pra lá. E essa parte toda é na sua. Joga mais somente aqui. E aí você vai... A sua pintura é molhada, sob molhada ou não? É. É molhada, sob molhada. Cria fusão. Eu também gosto. Eu trabalho assim também. E outra coisa. Eu vou... Ah, eu vou fazer uma pergunta legal aqui pra ele. Vai, o pessoal vai gostar. Agora eu vou fazer uma pergunta pra ele, interessante. Que é só a tinta acrílica e a óleo. O que ele acha da acrílica? Né, Paulo? O que você acha da pintura acrílica? Você já pintou? O acrílico não, nunca usou o acrílico. Você nunca usou o acrílico? Não. Porque o acrílico, ele seca muito rápido. Então, para fazer a fusão, né? Fundir as cores, tá? Até também pelo fato que o seu tratamento não ia aceitar a acrílica, né? Não aceito. Então, tá vendo? Só a tela, né? Não. Então, você nunca trabalhou com aquele? Nunca, nunca. E aí você trabalhou com óleo, mas você também já trabalhou com óleo polimerizado ou não? Não, só com óleo. Só com óleo normal. E você tem alguma medida? É óleo secante, alguma coisa assim ou não? Não. É óleo puro? É óleo. Porque você não tem tanta necessidade. Aqui segue rápido, né? Não, eu estou misturo o óleo com... Termentinho. Ah, com termentinho. Para dar um... Para ficar um pouco mais salinho. É, porque virui, né? De nada. Mas eu trabalho muito, camada sobre camada. Camada sobre camada. E você pode dar alguma dica assim? Geralmente, quantas camadas você acha que o quadro é relativo? Isso é muito relativo. Tem dica que eu demoro 15, 20 dias no quadro. 15, 20 dias no quadro. É, gente, ó. Para vocês verem, para que ter pressa, né? Vocês têm que entender essa questão. A paciência, né? Eu falo muito isso. Às vezes, também, eu tenho alguns trabalhos lá na internet com muitos detalhes, né? E as pessoas ficam vibradas com tanto detalhe na neve. Eu falo, é claro, gente. A paciência. Quanto mais detalhe, mais alma você coloca para o quadro. Não é mesmo. Não é? Eu acho, eu penso assim, né? Como pintor paisagista, igual o Claudio. Quanto mais detalhe, mais alma a gente coloca. Mais agrada, né? Mais agrada, com certeza. Para quem gosta. Nossa, é. E as pessoas ficam admiradas, né? Exato. Contando foco de luz, detalhe, etc. Aí, legal. Ô, Claudio, dá uma dica aí para a turma que está começando aí, né? Qual que é a dica que você dá? Vamos lá. O importante. Primeiro. Para eles lá, olha para eles. Primeiro é de desenho. Depois, começar a pintar. Vai aprender errando. No outro, você não vai cometer o mesmo erro. Que seja eu, amor. E procurar um professor. Que te dê pelo menos um toque, uma base, um princípio. Porque o autidata ainda vai demorar mais. Então, vamos aí encerrar essa entrevista aí com o grande mestre, Claudio Vinícius, né? Que está indo viajar aí. E eu gostaria muito, Claudio, de te agradecer. O prazer foi todo. Por esse carinho. O prazer foi todo. Essa sua simpatia. Essa simplicidade. Porque, na verdade, eu já sabia mais ou menos que você era assim, né? Então, esse grande mestre aí passou as dicas para nós, né? Abriu um pouco os olhos aí de quem está começando, né? A história de vida. Então, gente, ó. Entra aí no meu canal para assistir essa entrevista. Tem aqui também, está aparecendo aqui, ó. O site do Claudio Vinícius. O WhatsApp pode ser. Pode dar o WhatsApp para o senhor? Pode, pode. As pessoas podem entrar em contato com o senhor? Pode, pode. Com o senhor. Não, desculpa com você. Então, gente, ó. Aqui foi o WhatsApp, né? O blog. Todas as informações do grande mestre, né? E fica aí, você se inscreve também no meu canal. Não esquece, não. E você vai assistir essa entrevista maravilhosa aí, né? Que nós estamos proporcionando aí a galera aí que gosta de arte. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.